Cara, uma coisa que você falou de relacionamento até de fim, né, Bery? E assim, eu acho que a gente já se conhece há um tempo, óbvio, né? E aí, cara, uma coisa que eu percebo é o seguinte, tá? Quando a gente fala sobre fim de relacionamento, o que eu percebo? Poucos homens conseguem usar um fim de relacionamento como combustível pra ser foda e tem alguns caras que acabam usando o fim de relacionamento, tipo, vão tipo ladeira abaixo, tá ligado? A grande maioria, assim, tem muita dificuldade com isso, né? Tem pergunta disso aqui também. Tem pergunta? Então, e você é um cara que, velho, você consegue... Mano, você tá impulsionadaço, voando também e tudo mais. Como que funciona a tua cabeça com relação a, tipo, velho, a se impulsionar a ser um cara melhor? Tipo, mesmo depois de um fim de um relacionamento, alguma coisa, você já passou, fala, cara, eu preciso ser um cara mais foda, tipo, ano que vem, amanhã, semana... Cara, pra mim isso tem a ver com o maior... Como funciona a tua cabeça? Pra mim, pra mim, fazendo parênteses, isso tem a ver com o maior driver, tá? Com o maior driver de sucesso pro ser humano, que é o autoconhecimento. Uma pessoa que se fode depois de um término de relacionamento não se conhece. Pra mim é isso. Tá, tá. Profunde, mano, eu quero saber o que você pensa, velho. Cara, é... Porque eu bato muito nessa tecla, tipo, do autoconhecimento pra caralho. Seja uma mulher, um homem, depois de um relacionamento afetivo, né, intenso, seja ele curto ou longo, né, a pessoa vai ficar mal se ela não se conhecer, cara. Se a pessoa se conhece, sabe o que ela é, o que ela quer na vida, entendeu? Ela não vai ficar mal. Ah, não vai ter um momento de luto? Cara, claro que vai ter. Entendeu? Eu não tô falando isso, cara. Eu tô falando o que o Tiago falou, cara. Quer se derramar, pensar em se matar, pensar que a vida acabou. O propósito da sua vida é você, cara. E na vida, entendeu? Ou você tá bem consigo mesmo pra ajudar os outros, ou é você que precisa de ajuda. Boa, boa. Tá ligado? Então, cara, eu acho que o driver é esse em relação a relacionamento, em relação a fim de relacionamento. Legal. Entendeu? Então, pessoas que estão mal depois de um término de relacionamento, cara, busquem se conhecer. Tapa um pouquinho o ouvido. Escuta a voz de dentro. Entendeu? Busquem se conhecer. Eu acho uma coisa que é importante... Boa, curti, curti. Uma coisa que é importante é o seguinte, né? Nessa parada do autoconhecimento é principalmente assim, velho. Eu acho que não fugir a responsabilidade também, tá ligado? Tipo assim, cara... Beleza, deu uma merda aqui. Quanto que eu tenho de porcentagem de culpa nessa merda toda que aconteceu, tá? Tomei um pé. Sei lá, a mina me traiu. Tá bom, ela é meio mau caráter. Ok. Tá, mas assim, aonde que eu falhei? Porque eu falo que é assim, tá bem? Quando você puxa a responsa pra você, cara... Vai doer do mesmo jeito, mas acho que você passa por esse processo mais rápido, né? E você vai se autoconhecer. Fala, puta merda, mano. Pisei na bola um mês atrás. Era aí que eu ia entrar. O processo de você reconhecer... Por mais que, por exemplo... Ah, tem um casamento, o cara traiu a mulher e terminou. Pô, lindona. Por mais que ele tenha errado, faça o exercício de ver aonde você também errou. E vice-versa. O cara tava com a mulher e a mulher traiu o cara. Por mais que ela tenha tido um erro, faça um exercício de ver aonde você também pode ter errado. Porque você vai estar, literalmente, no processo de se autoconhecer. Entendeu? De ver de maneira holística o que você fazia. Aprender com esse erro. Entendeu? Perfeito. Sabe quem aprende com o erro dos outros. Né? Mas burro é quem olha o seu erro. E repete. Tá ligado? Tá, velho. Tchau. Obrigado.